E aí pessoal, bom dia, bom dia, vídeo antigo, vídeo que foi gravado dia 21 de setembro de 2015 Às 6 horas e 40 minutos no posto Alvorada BR 153 Perto de Goiatuba, no estado de Goiás, estamos saindo aqui do posto Vamos seguir para o parecido de Goiânia, que é logo ali pertinho, fazer uma entrega ali e voltar Como eu falei já nos outros vídeos, vídeo que eu deixei gravado aí para postar para vocês aí no período que a gente vê de férias Está um dia bonito, maravilhoso, temperatura de 23 graus Então está chique e bacanizado, viu? Estou tomando meu suco com aveia A rodovia agora aqui é pedagiada, né? Estou indo para trás aí com a bela A rodovia agora é para trás? Não, 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 não... É isso aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Daqui a pouquinho eu tô de volta aí, tá? Vou renovar minha carteira. Tô ansioso, hein? Dia 21, o dia que eu gravei esse vídeo. Setembro. Na realidade, falta só nove dias pra mim pegar férias. Vamos ver se vão me dar férias, né? Ainda não sei, né? É pra dar. Essa época começa a dar muita queimada aqui na pista, viu? Ontem mesmo eu já passei ali, perdi frutal, planura. Um monte de incêndio. Na verdade da rodovia. Um monte de dó, viu? Porque dá um impacto muito grande pra natureza. Parece que ninguém tá nem aí, viu? O negócio fica queimando, queimando. Não vem... Tem umas rodovias que vêm com aqueles caminhão pipa ali. E tem um jato de água e eles apagam o fogo. Mas tem lugar que não tão nem aí. Parece que faz questão que queima. Tão pesado aqui, tô com 33 toneladas e uns quebrados. Tinha saída pra Buriti Alegre. Nossa, subidinha aqui. Aqui só vai subindo, né? Até... Até Brasília vai subindo, subindo. Altitude. 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 Pesadinha aqui É boa de andar A pista é boa Aqui é BR 153 Parte que ela corta aqui É estado de Goiás Estamos chegando aqui perto de Goiatuba Estamos a poucos Poucos quilômetros aí da cidade A capital né Goiânia 200 e poucos quilômetros aí Essa rodovia também mata muita gente viu Porque são rodovias Que normalmente pessoas que transitam nelas Já estão em grandes viagens de grande distância Cansado, fatigado A maioria que transita nesse tipo de rodovia São pessoas que já estão viajando há horas né Então às vezes dorme Sono Velocidade, ultrapassagem Então é uma rodovia que ela Em síntese é muito perigosa Porque O fato de às vezes você fazer uma viagem bastante longa E não ter um controle no seu descanso Até da própria alimentação nas estradas né Que são coisas muito gordurosas Coisas pesadas Às vezes Pode influenciar uma grande fatiga durante a viagem Sono E Outras coisas mais Aí o cara Pega e Sai Sai de uma viagem assim Com uma alimentação muito pesada O cara dorme no volante Dá sono Passa mal Sempre que for viajar Fazer uma refeição leve Tomar muita água Isso é muito importante viu Ajuda bastante na Na viagem Quero mandar um abraço pessoal lá do Salvador Mandar um abraço para o Marcondes Marcondes Ó Você mora no meu coração hein Um abraço Tudo de bom E O pessoal lá da Austrália O Fabrício Souza O João Carlos lá na Califórnia Também acompanha Sempre a gente aí no vídeo O Santana também Lá Ali de Nova York Aquela região ali Você está viajando para Nova Gérsia Crescelvânia Um abraço Marcos Tenerê Do Vlog 18 Roda A galera que Está fora do país E acompanha o canal da gente Para Não perder a identidade aí né O país E Está sempre Junto com nós aí Essa subidinha aqui é bem pesadinha Parece leve Mas é pesada Tem umas duas caçambonas aí 15 mil quilos O cadáver muito certo 28, 31 Tem força hein Deve ser traçadão Nesses caminhões aí De caçamba Olha A maioria dessas caçambas São traçadas Marcontes Marcontes Emagreci um monte Viu Com a tua receita Deu regime Olha só Vou mostrar a minha foto Para você Como é que eu perdi a barriga Vai terminando a subidinha aí Vai terminando a subidinha aí Galera Um abraço Para vocês No dia que eu gravei Esse vídeo Era uma segunda Filho Olha que bonito Então Essa Teresona No quinto No dia que eu gravei Esse vídeo Era dia 21 de setembro Era Dez para as sete da manhã Já terminando a subida Aqui perto de Goiatuba Estado de Goiás Estamos indo a linha Aparecida em Goiânia Daqui a pouquinho Nós estamos de volta E desejo para vocês Eu tinha desejado Naquele exato dia Uma boa semana Para vocês Uma ótima segunda-feira Que foi quando eu estava lá Então Transmissão de pensamento Se você teve uma boa semana Foi porque Eu desejei Uma boa semana Para você Naquele dia Então tá bom Espero que você tenha Ficado rico Tenha ganhado dinheiro Tenha saúde Tenha realizado Seu sonho Tenha realizado Suas vontades Então Tudo de bom Vambora galera Chique e bacanizado Um abraço para vocês Até a pouquinho Tamo de volta